Música O Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo foi sede do encontro Acelera São Paulo entre prefeitos da região e lideranças políticas estaduais. O evento foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Em parceria com a Prefeitura de Votoporanga e com o intermédio do deputado estadual Carlos Pinhatari. O secretário estadual, Paulo Alexandre Barbosa, participou do encontro que contou com uma série de ações para o interior. Entre elas, a assinatura de um termo de cooperação técnica para a elaboração de estudos, para a implantação de um centro de inovação, um parque tecnológico em Votoporanga. Nós queremos incentivar cada vez mais os municípios, as regiões, a se organizarem, transformando pesquisa, conhecimento e riqueza para que a gente possa avançar ainda mais. E esse centro de inovação tem justamente esse objetivo, esse caráter, de ser uma primeira etapa para que a gente possa, no futuro muito breve, instalar aqui na região o parque tecnológico de Votoporanga, que vai atender a região como um todo. O secretário anunciou ainda a disponibilização do programa Via Rápida Emprego, para a criação de 1.470 vagas no próximo ano, beneficiando quase 20 cidades da região. Em recursos, o Estado deverá investir mais de 3 milhões de reais. O governo do Estado está formatando um programa que será lançado em breve, que é o programa Via Rápida Empresa, que terá como objetivo de democratizar a máquina do governo, para que as decisões, para que a relação do governo com a administração privada possa ser mais ágil. Tempo de abertura de empresa, tempo de fechamento de empresa, as demandas que o governo recebe do mercado possam ser respondidas com mais agilidade, com mais facilidade. Quem se matricular no Via Rápida Emprego e estiver desempregado, recebe um incentivo do governo do Estado, uma bolsa de 330 reais por mês, para fazer o curso, o incentivo financeiro para ajudar, para se qualificar. O prefeito de Votoporanga, Júnior Marão, como parte da mesa principal, falou sobre o destaque que a região passará a ter no cenário estadual, junto à possibilidade da instalação do parque tecnológico na cidade. Essa semente que nós estamos plantando aqui é uma iniciativa muito importante, não só para trazer o incentivo dessas empresas se instalarem aqui, mas também trazer a pesquisa e o conhecimento para poder proporcionar não só essas empresas que poderão vir, mas as empresas que já estão instaladas aqui, que lutam, que batalham dia a dia para poder pagar os seus impostos e, acima de tudo, gerar os empregos e as oportunidades de desenvolvimento para a nossa região. Para o intermediador do encontro, Carlos Pinhatari, é necessário apostar no desenvolvimento da economia das cidades do interior paulista, a partir do Acelera São Paulo. É uma ferramenta, um agente financeiro de extrema importância, de extrema importância para a nossa cidade. Temos aqui palestras do pessoal da nossa caixa, acho que isso é o que vai fazer com que a região se fortaleça e cresça cada vez mais. Investir na região noroeste foi um dos apelos feitos pelo deputado federal João Dado aos empresários presentes no encontro. Secretário, acredite, nossa região é uma região fértil. Inviste, acredite, que nós daremos uma resposta positiva no sentido do desenvolvimento, não só econômico, mas principalmente o desenvolvimento social. Um dos pontos altos do evento foi a reafirmação do protocolo de intenções com as 120 cidades que integram a AMA, a Associação dos Municípios da Araraquarense. Como a nossa região é uma região muito grande e muito diversificada, Subdividimos a AMA em cinco sub-regiões. Ficando Santa Fé do Sul, o Polo, com 22 municípios. Fernandópolis, com 13 municípios. Votoranga, com 24 municípios. São José do Rio Preto, com 37 municípios. Itacoaritinga, com 36 municípios. Todas essas regiões serão atrangidas por esse programa, por esse convênio que a AMA está assinando junto à Secretaria de Desenvolvimento. O pacote de investimentos anunciado durante o encontro contempla também a implantação de quatro novas unidades do espaço empresarial em Fernandópolis, em Andeara, Valentim Gentil e uma segunda unidade em Votoranga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho